Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Sega Senas e hoje vou mostrar-vos aqui um jogo que é um jogo que está disponível como jogo de teste na Nintendo Switch Online. Antes de vocês saberão se são assinantes de Nintendo Switch Online, não só têm direito a jogos de Mega Drive, Nintendo, Nintendo NES, Super Nintendo, Nintendo 64 e no futuro virá GameCubes e essas coisas, não tenho dúvidas disso. Mas existe uma coisa muito importante que é estes jogos de testes. Às vezes a Nintendo disponibiliza-vos um jogo que tem uma duração para vocês experimentarem e é sempre uma forma de jogarem algum jogo que provavelmente como neste caso, que é por isso que estou a fazer este vídeo, eu não o compraria. É assim, eu não sou muito fã de Super Mario, não sou, joguei muito Super Mario 1 na Nintendo NES quando era miúdo, mas a verdade é que não sou assim um grande fã de Super Mario. E este jogo do Mario & Rabbids, que é da parceria com a Nintendo com Ubisoft, nunca me chamou a atenção e nós sabemos que vem aí o Sparks of Hope, o segundo jogo, a continuação deste e é um jogo que eu não iria gastar dinheiro nele, porque não me chama a atenção, mas que afinal o jogo é bastante engraçado. Eu tive uma situação em relação a estes jogos de testes bastante curiosa que foi, eu comecei um de um jogo que eu adoro, adoro mesmo, que é o Dragon Quest Builders 2. Eu tinha o começado no Game Pass, mas entretanto foi quando fiquei sem Xbox e o que aconteceu? Deixei de poder jogar o jogo e não pude completar. Por sua vez ele apareceu nesta coisa de jogos de testes da Nintendo e eu pude voltar a jogar o Dragon Quest Builders 2 e depois cheguei àquele tempo em que tinha acabado o período de teste, eu acabei por comprar o jogo porque simplesmente adoro jogar Dragon Quest Builders 2, que foi um jogo que eu acabei por fazer mais de 120 horas. portanto, como aconteceu uma vez em que fiquei surpreendido, desta vez surpreendeu-me sendo um jogo que eu não conhecia, pá, tinha visto, mas não me chamou assim a atenção e afinal o jogo é super divertido. E é isso que vamos ver, portanto chega até introduções, vamos lá mostrar um bocado do jogo, caso vocês não tenham visto. Eu vou retirar a câmara para não estar aqui a ocupar o ecrã, portanto vamos lá, é assim, vamos fazer isto, vamos lá pessoal. Ok, está aqui Mario and Rabbids Kingdom Battle, vamos lá. Então é isto pessoal, estamos aqui no Mario and Rabbids Kingdom Battle, como eu vos dizia. Uma das coisas que eu mais gostei, logo, me agradou logo no início, assim comecei a jogar isto, foi as cinemáticas. Achei bastante divertido, achei bastante bem visualmente, atenção, que eu estou a jogar isto numa Nintendo Switch OLED. Logo, a imagem será sempre superior à da Nintendo Switch versão original ou Nintendo Switch Lite. Portanto, gostei imenso disso, achei super curioso. Portanto, Main Story Mode, aqui estou eu, estou no 1, no 5. 1.5, World, 1.5. Falta-me ali qualquer coisa, ali à direita, não sei o que será ainda. Eu, como ainda estou a jogar o Fire Emblem Three Hopes, penso eu, penso eu que estou a chegar à fase final. Entretanto, vou jogando isto aos bocadinhos e, claro, há um problema, o período desta vai acabar. É verdade que sim, eu vejo muita gente que criticou o serviço da Nintendo Switch Online. Realmente não é do outro mundo, atenção, mas tem vindo a melhorar em muita coisa e acredito que ainda vai melhorar no futuro. Portanto, aqui dá para rodar a câmera. Isto está claro. Vamos só tentar ver se eu volto aqui atrás. Aqui foi onde tive uma batalha, salvo erro. Eu acho este jogo super divertido. Mas bom, ok. Vamos lá. Eu sei que aqui, se avançar, acho que vou para um boss, penso eu. E há aqui o Luigi todo cagão, tipo Luigi Smashant, como sempre. Estes coelhos, opá. Isto está engraçado, está muito engraçado. Aquilo que eu vos posso dizer foi que, portanto, desvalorizei o jogo e provavelmente não deveria ter feito. O jogo é engraçado. E neste caso, agora, o Sparks of Hope, que era um jogo que eu não contava comprar. Neste caso, eu acho que sim. Vou avançar para a compra do novo jogo, da sequela disto, porque achei super engraçado. As cinemáticas são brutais. Depois, a jogabilidade também está muito bom, como vamos ver. Portanto, temos aqui isto, que é uma espécie de um boss. Pyrabid Plant, Noxious Fireweed. Ok, ok, ok. Ah, é mid boss, mid boss, ok, ok. Vamos pôr aqui a health, porque eu não sei o estado deles, não sei como é que estavam. Basta carregar no Y. Temos aqui, logo antes da batalha, Battle HQ. Acho que aqui, se não estou em erro, exatamente. Aqui permite-me comprar qualquer coisa. Eu não sei se tenho moedas para comprar. Eu comprei uma... Ah, tenho, 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 tenho. Vou comprar aqui uma para alguém. Mas não é para o Mario, que o Mario eu tinha comprado. Portanto, temos aqui algumas armas diferentes, que pelos vistos vai aumentar ainda mais o leque de opções. Portanto, vou comprar esta personagem, porque ela tem arma que vem por definição. Isto vai ajudar, provavelmente. Sim, equip, claro. E ainda dá para eu comprar para este man também, porque... Against Hoppers. Ah, isto é bom porque há aqui uns inimigos que saltam, que são os tais Hoppers. Tipo, Hoppers são grilos. Tipo assim, e é para isso. Bom, vou comprar esta. E equipar. Porque a verdade é que só o Mario tinha uma arma melhorada já. Tinha comprado para experimentar. Ok. A Tacticam permite-me ver aqui a situação. Ora, aqui está o gajo. Este é que é o mid boss. Pirate Bit Plant. O gajo tem 300 pontos de vida. Hum? E depois deve haver aqui algum escondido. Certeza absoluta. Não deve ser só o boss sozinho. Portanto, vamos fazer back, vamos fazer fight. Ok. Mario. Aí vou eu. Isto é bastante engraçado. O melhor jogo que eu cheguei ultimamente neste estilo. Mas provavelmente mais a sério, não é? Foi o Gear Statics. Que é um jogão tremendo. Depois tem o XCOM e essas coisas. E está brutal. Bom, o que é que eu posso fazer aqui? Não posso atacá-lo diretamente porque ele está longe. Portanto, vou ter que me esconder atrás de alguma coisa. E tenho que ter em conta. Vocês têm que ter em conta que sempre que disparam de cima. O disparo faz mais dano. Portanto, eu aqui tenta ver se consigo subir para algum lado. Não. Não. Ainda não consigo. Portanto, tenho que me mexer de forma a que não me prejudique muito para já. Que é que eu não sei qual é... Que tipo... O que é que ele faz? Este... Vamos fazer assim para já. Atacá-lo assim, de leve. Ok. Vamos passar para outro personagem. Com este personagem, a ver se consigo... Ah! Já dá para subir aqui. Portanto, vamos subir. E a seguir... Tem que me esconder. Isto é uma bomba. Não posso colar a isto porque se eles disparam... Vai-me fazer mais dano. Aqui ainda conseguia passar para o outro lado. Se eu conseguir passar... Oh! Está ali um. Exatamente. Mas não lhe consigo atingir diretamente. Mas se eu me puser aquilo, vai-me atingir a seguir. Portanto... O que é que eu posso fazer? Whatever. Eu tenho que vir cá para cima, dê para onde é. Portanto, vamos fazê-lo. Que feliz. Também estamos aqui... Não é para levar medalhas, mas sim para mostrar um bocado do jogo. Porque eu próprio fiquei... Bastante... Surpreendido com o jogo, digamos assim. Vamos lá. Paulo. Levou 28. Pena é que não posso fazer agora mais nada, penso eu. Vou... Não, espera. Não, não. Não posso, não. O que eu posso fazer é isto. Vai-me ajudar a proteger um bocado, não é? O Mario já tinha usado este aqui. Consigo subir aqui. Tem que ser porque de cima faz mais dano. E ainda consigo passar para o outro lado também. Ok? E ali está o outro. Vou fazer a mesma jogada porque eu tenho que me pôr cá em cima. Para disparar ao boss. Portanto, vamos lá. Ele vai aí. Vai entrar. E... Aí está. E vai levar balásio aqui mesmo. Pumba. Estão umas moedas lá atrás. Tem que ver isso. Vamos fazer assim. Ok. E agora o Mario vou ter que terminar. Passar o turno. E ver o que é que acontece. Ver o que é que este boss faz. Ou mid boss. Vá, não retirou muito porque eu tinha posto aquele escudo. Ai, mexe-se bem. Ok. Mas agora ficou ali um bocado descoberto. Ai, ai, ai. Claro, claro. É bem jogado, é bem jogado. Retira menos porque eu meti o escudo. Vá, agora somos nós outra vez. O que é que eu posso fazer? Eu já vi que ele se mexe bem. E se eu não tiver cuidado... Vou atacá-lo diretamente primeiro, assim. E depois tem que me esconder em algum lado. E vai ser aqui. Vamos lá ver. Pronto, um ataque direto. E agora ainda tenho a opção de disparar no gajo. Pronto. Toma lá um bocado disto. Vamos fazer aqui a proteção do Mario. Ok. Esta cá em cima. Onde é que está o outro? Cá estava aqui, mas acho que fugiu, não é? Passou para o outro lado. Ok. Ele passou para ali. Portanto, deixa ver se eu fizer assim. Ah não, não está aqui. Ah, então é porque foi para baixo. Sim, ok. Onde é que ele está? O que é que eu posso fazer aqui sem me lixar muito? Ahn... Já lá vês moedas? Ah, não dá. Não dá. Estou muito longe. Ok. Eu não sei onde é que o gajo foi, meu. Ok. Vamos reverter. Tentar fazer assim. Se eu descer aqui... Cá em baixo vou para onde? Não, não me interessa descer porque... Cá de cima desconta mais, como eu dizia há bocado. Portanto, vou-me esconder aqui. E... Pois. O problema é este. Ok. Pronto. Agora fica assim. Este... O outro fugiu. Vamos ver se eu consigo atacá-lo. Pronto. Ataco diretamente e posso mesmo ficar aqui porque eu a seguir... Vou... Lhe disparar ele. Este já não foge, penso eu. Toma. Pronto. Nem foi preciso. Vou tentar atacar o outro, não sei se consigo daqui. Consigo. Desconta um bocado mais, mas... No caso do boss é... Mais complicado. Pronto. Vamos passar o turno. Estão a ver? O jogo é super engraçado. Eu não dava nada por ele, mas afinal... Pum. Pois eu pensei que estava ali, mas... Aquela bomba tem que desaparecer porque senão estou a tramar. Olha, agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora sim. É um bom plano porque... Eu vou conseguir atingi-lo daqui. E até poderia descer... Mas não. Vou-me pôr aqui... Sem medo. Estão a ver? Este vai descontar muito mais porque ele está ao lado da bomba. Pum. Ah, mas aquilo não explodiu, afinal. Eu, para me pôr aqui, é complicado. Aquilo a seguir vai-me fazer rebentar isto. E aquela vermelha, afinal, deve ser uma cena inflamável. Porque tem aquela chama... Acho que ainda não tinha encontrado isso. Espera aí. Sim, tem estas opções aqui. Super movement. Ah, isto é que é o inflamável. Pronto, ok. Era o que eu devia ter feito há bocado. Sim. Então vamos... Depois está out of range, ok? Eu tenho inflamável aqui também? Não, isto não é inflamável. Agora, o que é que eu posso fazer? Eu vou-me esconder aqui. Assim. Vou-lhe... Ah, pois. Damn! Como é que vamos fazer isto? Tem que pôr esta inflamável. Eu daqui não devo conseguir atingir. Pois. Mas isto não é boa onde eu me pôr aqui, porque senão... Tentar descer. E depois cá em baixo, se eu me puser aqui... E agora sim, inflamável... Ah, não dá. Pois, está bem. Vamos acabar. Vamos ver. Vamos ver o que acontece a seguir. Como seria de esperar, claro. Então a cena inflamável é só o outro que tem. E isso é que vai ser... Está bonito. Bom, mas é só este. Vamos lá pôr a cena inflamável. BOOM! Ah, não retira muito porque ele já não estava ao pé da... Da... Agora sim, vou voltar para cima. Para que já disparei. E vou-me esconder aqui. E... Ok. A seguir. Esta. A apanhar a moeda é só fazer isto. Eu queria-lhe disparar de cima, mas aqui não vai dar. Portanto... Ele está um bocado longe. O que é que eu posso fazer? Vou para baixo. E vou-me pôr... Aqui à espera dele. Se depois tiver outra oportunidade de ir para cima vou. Vamos fazer assim agora. Eu não posso fazer movement. Então vou-me pôr aqui um bocado disso. Vamos lá. E o Mario? Não, eu primeiro vou-lhe atingir diretamente. Ah, não, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Isto é que já posso utilizar. Toma. Ah, pois foi assim, ok. Está bem, vamos lá. Vai-me atacar diretamente aqui. Isto é bastante engraçado, vamos ver agora. Heroes. Não faz mal nenhum, pá. Não tenho medo nenhum disso. Vamos lá. Tenho é que me esconder porque estou mesmo aqui... Parece um pato. Vamos lá. Assim. E agora... Vamos dar aqui um bocado de fogo nele. Pronto. Agora é que me dava jeito do outro estar lá em cima e dar-lhe um... um pequeno... um pequeno toque. Vamos por aqui. Ah, out of range, ok. Vamos fazer isto. E o outro, agora sim... Dava-me jeito. Que eu aqui apanho o gajo. Mas ele também me apanha a mim, claro. Mas não há problema nenhum. A tal cena inflamável, mas o... Ah, pois, exatamente. Como foi diretamente. Eu tinha que apanhar era a caixa vermelha, de certeza. Bom, mas agora... Toma lá. Ele ainda está vivo. Falta pouco, mas... Nem sequer chega a perder ninguém na batalha. Vamos lá. Tá, mais que bom. Agora já foste. E é mesmo o descoberto, porque não tens hipótese. Mesmo assim... Pum! Aí está. E pronto. Este é o primeiro boss que encontrei até agora. Ah... E temos aí uma selfie. Pois. Holy shit. Alguém faça alguma coisa, não? Olha que não. Pronto, acabou-se a festa. Era este o gajo. Está uma selfie à mesma. E aí está o Luigi. Pronto, pessoal. Foi só para vos mostrar aqui um bocado deste jogo que... Lá está. Vamos agora pôr aqui também... Isto outra vez. A imagem. Vamos lá. Pois é, pessoal. Então é isto. Mario Rabbids. Fiquei surpreendido. Gosto do jogo. Gosto... Eu gosto deste estilo de jogos. Parece-me bastante bem. Ah... Ah... Mais uma vez. Este pequeno fator que o Nintendo Switch Online tem. Deve-vos dar um jogo de teste. Que no meu caso funcionou-me perfeitamente como por exemplo um Game Pass. Um jogo que eu provavelmente não iria gastar dinheiro nele. Afinal se surpreendeu-me pela positiva. E agora... Agora quero jogar a continuação. Vou jogar este até onde puder. Até onde durar o teste. Se o vou comprar... Posso... Comprá-lo quando encontrar... Por exemplo aí... Em segunda mão. Sei lá. Numa loja qualquer. Encontrá-lo aí. E sim. Por um preço já mais baixo. Do que o preço saída. Aí sim. Comprarei. Mas para já não. Porque claro. Vem Xenoblade Chronicles 3. Live Alive. O Bright Memory Infinite por exemplo. Que já reservei. Não se esqueçam. Vai estar disponível. Já este mês. Dia 21. Salvo erro. E portanto é isto. Vou continuando a jogar. Até onde der. Portanto... Olha. Se vocês não conheciam este jogo. Tens Nintendo Switch Online. Vai lá. Que... O jogo é engraçado. Acredite. Muito obrigado a todos por verem este vídeo. Segue a Cenas Off. Fui.